Me dá um pouco de você Um belo dia conheci uma menina bela Tão sexy com sotaque de quem veio de fora Falei pra ela que queria um lance nada sério Mas na verdade queria falar vem me namora E ela falou amor, porque tu tá lutando contra o amor Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar, te ganhar Vem me dá um pouco de você Sei lá, o resto a gente vê transar até o amanhecer Vai ver que eu talvez nem goste de você Mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você Vai ver, já não sei mais ficar Sinto mulher, virou meu karma Deitar na cama, te tacou a chama Sem que tu gama, diz que me ama Também te amo, te juro amor Também te amo, te quero e te chamo Quando o peito aperta a saudade, bate forte tipo flor Ou quando a vontade faz um corte e vira dor E ela falou amor, porque tu tá lutando contra o amor Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar Que eu prometo que tu não vai se arrepender Que eu prometo que nunca vou te prender Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar, te ganhar amor Me dá um pouco de você Sei lá, o resto a gente vê transar até o amanhecer Vai ver que eu talvez nem goste de você Mas tô gostando de te ver Me dá um pouco de você Vai ver que... É! Você já sabe, né? É GTG É GTG Obrigado.